Música Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento O vento está cantando O vento está cantando O vento está cantando O vento está contando, o vento está contando, o vento está contando, a história de uma lagoa escura rodeada de areia branca. O abai até tem uma lagoa escura rodeada de areia branca, rodeada de areia branca, rodeada de areia branca. Vamo chamar o vento O vento que dá na vela, vela que dá no barco, o barco que leva gente, gente que leva gente. O vento está contando, o vento está contando, o vento está contando, a história de uma lagoa escura rodeada de areia branca. Amém. 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 Vamos chamar o rei. Amém. Amém. Vamos chamar o rei. Amém. Amém. Vamos chamar o rei. O vento que tá na pele A perla que vê o barco O barco que leva a gente Gente que leva o peixe O peixe que dá dinheiro O brilho mamãe O brilho mamãe O brilho mamãe O brilho mamãe O que é 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 Vamos chamá-lo e vem Vamos chamá-lo Vamos chamá-lo e vem Vamos chamá-lo e vem O vento sopra, canta, encanta E canta em bordel a história do amarete O vento está cantando Ouça como o coração não libera A voz de um povo antigo Falando do abate Essa magoa também A misteriosa beleza se revela Pra quem quer O vento está cantando 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 Jamais apareceu Sua noiva Desgostosa também Se jogou nas águas E eu desaparecer Foi então que o pajé O feiticeiro da tribo Enquanto essa lagoa E o homem a pá é temblu Sem mentira ou verdade Se atacou o coração Foi o vento que contou Ei, maravilha O que eu vou fazer Eu te deixarei Eu te deixarei Eu te deixarei E eu te deixarei Eu te deixarei Mas o importante agora é preservar essa beleza Desse povo que é bonito e aqui também cresceu Mas tanto ir lá dando roupa, colhe tudo a mais pé Tantas coisas que ela tem E a geração de hoje com você iniciará Respeitando uns aos outros, conservando a inocência De limpar nas telas brancas, se banhar mamãe pé Você vai tanto mais inscrito O poder chegou ao fim, deixa aqui nosso metade Convolvendo toda a gente pra cumprir essa missão Prevendo a natureza, despertando a consciência e amor No coração Quando olhei a terra, me lembrou A fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, pra que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Ai, pra que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu